Capricho Paixão Sujeito louco Enamorado E aí a garrafa caiu em mim E a menina, tipo, ela... Você beijou? Não, muito pelo contrário, ela olhou pra garrafa Olhou pra mim, disse que a garrafa tava com defeito E não quis me beijar de jeito nenhum Ah, não acredito Aí foi o trauma do ensino médio Nossa, que idiota, né? Ela era legal, mas nesse dia Ela bancou a idiota Mas e os seus traumas de ensino médio? No médio? É Eu engravidei no segundo ano Sério? Uhum Mas eu perdi Mas como que foi isso? Ah, foi bem assustador, sabe? Tipo, quando a escola ficou sabendo Tomava uma proporção que eu não imaginava Mas e o pai? Quem era o pai? Foi um cara que eu perdi a virgindade Mas óbvio que ele foi o primeiro a negar, né? Nossa, e graças a Deus eu tinha um rômulo Porque a gente inventou um namoro fake E ele ia assumir Sério? Não, e tipo, ele ia assumir mesmo, sabe? Quando o bebê nascesse Mas tipo, ninguém desconfiou? Porque a cidade inteira sabe que ele é... Não, 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 isso não Porque ele não namorava ninguém na época E todo mundo ficou sabendo depois do Patrick Entendi Que corajoso Eu acho que você ia ser uma ótima mãe O que você quer, hein? Por que você apareceu lá na festa? Pra beber De graça Tem certeza? Jorge, o mundo não gira em torno de você, não Tá? Segue o seu caminho, vai Maurício Maurício A decoração mudou bastante Se comparar da última vez que eu estive aqui Alguma coisa tem que mudar, né, tio? Já que Verona não muda por nada Mas e aí, me diz Como é que tá a faculdade? Trabalho? A faculdade, graças a Deus É o último ano E o trabalho tá a mesma coisa, né? Meu pai tentando arrastar o Ramon Pra dentro da empresa Teu pai tentando arrastar o Ramon E ele não quer, né? Foi exatamente por isso que eu te liguei Vai, solta o bel Ramon Soltou no meio do jantar Que quer ser ator Embora pra São Paulo Fazer as coisas por ele, sabe? Ele falou isso com o meu irmão Carlos na mesa Eu imagino Uma cena digna de novela, né? Exatamente E aí, meu medo sabe qual é? Ele surtar Porque é muita pressão em cima dele É meu pai, minha mãe Ele querendo agradar todo mundo E uma hora ele vai explodir, velho Tá certo Vamos fazer assim, Samuel Eu falo com a Paula Converso com o meu irmão Eu vejo que Como é que eu vou conseguir Intermediar nessa situação? E falando nele, cadê o Ramon? Boa pergunta Perfeito, pessoal Sobe Vai Posso fazer umas perguntas hoje? Já que ele é mais nosso primeiro encontro Claro Eu vi uns vídeos seus Sério? Uhum Achei bem legal De uns fãs fiéis, né? É, o legal do canal é que a gente não atrai só Gente com Parkinson Precoce A gente atrai também idosos Familiares, gente que quer informação É uma sensação muito boa Pra... Sabe? Pra descobrir, assim, o diagnóstico Como é que foi? Foi bem horrível Tipo... Quando... Os sintomas apareceram Eu não conseguia botar uma camisa E aí a gente teve que passar por uns 3 mil médicos Até... Eu saber o que eu tinha É... É, foi tipo... Oi, você tem cálix? Bem ou isso? A minha mãe, quando descobri que minha irmã tinha piúria Eu dei mais gravidade à situação Do que o médico quando me falou Aí vem tudo o resto, sabe? Tipo... Diagnóstico Choro As quatro etapas Que quatro etapas? Primeiro você Entra em estado de negação Depois você começa A negociar com Deus Ou com que é a entidade Que te ajude de uma forma milagrosa Aí vem a depressão Luta Depois de tudo isso Vem a fase da aceitação O seu ex foi por causa disso? O seu ex foi por causa disso? Não Não teve nada a ver com isso Na verdade... Sabe quando você tem aquela sensação de estar perto de alguém que você acha interessante? Sei A gente não tinha É, nem eu com a minha irmã A gente não tinha A comarara com a gente Geniosa? Como é que é o negócio sobre as nossas famílias? Quando você vai me contar? Ah Pode ser amanhã Tá, fechado Você vê que dá pra vencer a gente inteira daqui, né? Sabia que perseguir mulheres é ilegal? Perseguir mulheres? Eu só vi uma mina que eu tava gostando e decidi parar pra conversar com ela Isso é ilegal? Claro que não Claro que não Carro novo? Curtiu? Top A gente pode dar uma volta nele depois, se você quiser Agora não? Agora eu tô procurando meu irmão Ele sumiu hoje de manhã lá de casa Hum... Então esse é o seu lado de irmão responsável? Falei pra você que eu tinha várias faces O que você ia fazer amanhã à noite? Hum... Isso é um convite pra sair? Hum... Pra jantar Preciso de romantismo, terminei o namoro, tô carente Então pode deixar que amanhã eu trago todo o romantismo do mundo pra você O que eu tô fazendo aqui? Uma surpresa de vez em quando é bom, né? Uhum Vai que vai, cara Tá bem? E cadê minha charola? Tá Tô fazendo um serviço pra mim na empresa Senta O que que você tá fazendo aí? São as fotos do papai que eu te mandei? Uhum Eu pensei que você levaria mais tempo pra ver isso Sabe... Da vez que eu olho no... Nos olhos dele Eu tenho a sensação como... Se tivesse alguma coisa interna Uma história que ele não contou Mas algo que aconteceu, não sei Não sei Entende? Interessante Você tem muito mais coisa pra lembrar dele do que ela Quando o papai morreu... Era muito pequeno Era muito pequeno Sabe, Carlos As vezes eu... Também me pego pensando no papai E eu tenho essa mesma lembrança, sabe? Essa sensação de... Distância Mas o importante é que agora você tem uma família Outras cabeças pra pensar E eles estão aqui No presente Certo? Você tava muito assustada, cara Não tava não Para, vai Não, tipo, você tinha que ver a sua cara Quando você tomou aquela intimada Foi muito engraçado Mas... Mesmo tudo dando errado A gente se conheceu, né? No último lugar que eu devia estar, na verdade, né? Não, tipo... E o mais legal É que os nossos melhores amigos também se conheceram Como assim? Ué... O Romulo e o Ramon, seu primo Eles passaram a noite no Oclimão Que dia Você tá me zoando Quem foi que te falou isso? O Ro Não, ele acha que ele tá fantasiando O Ramon não é gay Ah, vai? Não que você saiba Mãe, é sério O Ramon não é gay Tá, e se for, qual é o meu problema? Nenhum Não sou homofóbico Então, se ele é gay Se ele não é gay Eu não sei Mas eles passaram a noite no Oclimão Juntinhos e ainda vão se encontrar Tá Mas e a gente? Quando é que a gente pode se ver? Vê um filme em casa Hum... Netflix é sempre uma boa pedida, né? Super topo Quando? Hum... A gente vê Pode ser? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, amor Onde você tava, amor? Tava todo mundo atrás de você Até seu irmão saiu Carro atrás de você Ah, tá ele sendo gentil Eu vou sumir de novo Pra continuar sendo assim Oi 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 Saiu lá com a menina? Sim Foi bem legal É, ouviu dizer que era bem legal Ouviu dizer de quem? De quem o quê? De quem que você ouviu dizer? Ah... Ah... Por aí, Benjamin Tá O almoço tá pronto, tá? Tá, de tudo certo Ramon Hum... A gente é melhor amigo, né? Claro, Benjamin Eu sei tudo sobre você Eu sei tudo sobre você Eu acho que sim, Benjamin O que que foi? Não... Nada não A gente pode saber onde é que o senhor tava? Eu já disse, gente Eu saí pra correr e perdi a hora Foi isso Tá bom, pessoal Vê se atende o celular da próxima vez Deixa um bilhete pra você chegar depois A gente ficou preocupado, meu Eu já não pedi desculpas Pediu, filho Mas o Tales tá falando tudo isso Porque a gente ficou preocupado Ele preocupado Seu pai preocupado Só isso Tá, mãe, eu já entendi Vocês ficaram preocupados porque eu sou doente Tá bom, obrigado Não precisa ficar lembrando disso toda hora, não Sabe? Meu calendário de exames E meus amérgios já me lembram todo dia Vixi Que foi, gente? Tô aqui, ó O capital hoje, ó Tá que tá Mas, gente, São Paulo não vai É uma cidade que... Eu não ia conseguir viver lá mais nunca Também não Prefiro aqui Uma camaria, acordar com os pássaros Nem melhor Mas deve ter várias gatinhas lá, né, tio? Tem, tem bastante, sim E você aí com essa pinta de gala deve pegar várias, hein? Fala aí Samuel Tudo bem, Paulo O que que foi? Eu acho que... A gente não tem que falar essas... Eu sou gay Tem noivo Tranquilo Gay Interessante Lá em São Paulo não deve ter esses problemas, né? Não deve dar nada Aqui em Verona eu não conheço um Eu também não Nem um Eu juro Juro que eu não conheço ninguém Tá, nossa Eu não tô entendendo esse seu comportamento, filho Mãe, eu quero um espaço Só quero espaço pra respirar, só isso Só isso Tá bom Será que dá pra gente almoçar sem estresse agora? Não Sim O que que a... A Mayara tá falando com aquele... O... O babaquinha lá dos Monteiros Sério isso? Tá, isso Que? A Mayara tá namorando O menino Tá? E você, nem eu, nem essa família, nem essa rixa ridícula que todo mundo fica falando aqui, não tem nada a ver com isso Ui O que foi, gente? Na capital o negócio lá do fica querida, vai querida, tal da querida, pediram pra ela ir, o povo tá pedindo pra ela ficar Tô aqui acompanhando a vida da querida, gente, oxe Mas sabe o que eu fico imaginando? Como seria a cara do papai se soubesse disso, se ele estivesse vivo Queria ver a reação dele se ele soubesse estar noivo de um homem Por quê? Porque o meu pai era extremamente homofóbico Pelo menos é o que o Carlos diz em todo mundo da cidade Ele não deixava nenhum menininho mais apertadinho assim, sabe? Entrar em casa Ah Ainda bem que as gerações evoluem, né pai? Ou não, ou as coisas ficam se repetindo de geração em geração Como assim, Ramon? Hum? Não, nada, foi só uma epifania que eu tive aqui Que aliás você tem tido algumas ultimamente, né Ramon? Hum, a senhora não tem ideia, mãe Bom, mas... Tava falando com o Samuel e ele me disse que você queria fazer artes cênicas Vamos falar desse assunto É sim tio, quero fazer sim Só que tem umas pessoas frustradas Que ficam querendo podar os nossos sonhos Sabe? Vocês saem daqui Todo mundo fora Carlos Sai daqui Fora Fora Você também Eu fico Que complôzinho é esse aqui, hein? Já falei que filho meu não vai ser vagabundo Filho meu vai ter o que comer Complô, Carlos Eu só fiz uma pergunta pro menino Esse assunto já foi conversado e já foi concordado Mas será que a gente pode conversar isso de uma maneira adulta? Concordado com quem? Vai me falar Só se foi só com o senhor, né? O menino não tem nenhuma oportunidade de se pronunciar aqui nessa mesa Ninguém vai ter Essa casa é minha e vai ser do meu jeito Maiara tá namorando um menino monteiro Você tava caminhando com algum monteiro também? Ah, mãe minha cara Ah, mãe minha cara Você sabe quem são os monteiros? Não Essa família aqui é super egoísta Só pensa em dinheiro Só nos negócios Mataram seu tio avô A senhora tá falando? Vamos lidar com isso como adultos, por favor, Carlos 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 Carlos, olha pra mim Diminui seu tom Por favor Você tá vendo o que tá acontecendo aqui, Carlos? Você tá vendo o que você tá fazendo? Você está agindo igual ao papai Não me compara a esse cara Mas é o que você tá fazendo Não me compara a ele Mas você está igual a ele, Carlos O que é? Tá querendo compensar porque ele cagou pra nossa criação? A mesma coisa que ele fez com você Você fez com o Samuel Você fez comigo E tá fazendo com o Ramon O que que é isso? Presta atenção, Carlos Olha só o rapaz que não confia nos sóbrios E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô melhor Principalmente depois daquela nossa conversa Que bom Que bom que eu pude ser útil pra você Só nunca imaginei te encontrar por aqui assim Ah, mas essa cidade é um ovo, né? Todo mundo se encontra por aqui, todo mundo se esbarra A menos que você estivesse fugindo de mim Não, não Por causa daquilo que rolou Não, imagina Pelo contrário Você... Você não quer dar uma volta comigo? Pode ser Só que antes Só pra deixar as coisas claras assim Eu curti tudo o que aconteceu aquela noite Foi muito bom Mas eu não sei se eu tô preparado pra coisa Hum... A cabeça no ex ainda Tá... Não, tudo bem, tá tranquilo Todo mundo fica um pouco idiota uma vez por causa do ex, né? Pelo menos uma vez ou duas Talvez três Bora? Bora Dá licença Como é que você tá? Ramon, você sabe que eu vim aqui Pra te ajudar, não é? Só que Samuel me contou que você também tomou umas atitudes bem bobas, né? Raul, invadi o território inimigo Bobos são eles Qualquer coisa que eu faça escreou polêmica Só vai piorar Bom, se você ficar Me revelando as coisas por enigma Eu não vou conseguir te ajudar O que que tá acontecendo? Tá... Tá bom Desculpa Que bom que você veio Vou precisar muito do senhor aqui Eu sei E é por isso que eu vim Mas olha... Quem muito corre, mais cai Juiz Tá bom Ponto 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 Você sabe que eu só vim vir eu te ajudar Ah, você sempre quer ajudar, não é? Todo mundo quer ajudar o tempo todo, não é isso? Todo mundo quer ajudar o tempo todo Você precisa ter um pouquinho só mais de paciência com a gente, né? Só um pouquinho Engraçado que você fala como se eu fosse o único problema dessa casa, né? Hum... É... Você vive se metendo em confusão aí e eu sou o único problema dessa casa, né? É besteira É besteira É besteira É besteira, é besteira porque todo mundo brinca em todo lugar, cara Todo mundo briga em barco, briga em estádio, briga em balada Ah, todo mundo é um babaca Comigo, com todo mundo à sua volta E aí? Você é louco? Eu sei que você não é assim Eu sei que você não é assim Para de me estressar Tá bom, Mariano Desculpa Desculpa, mas vamos melhorar Vamos melhorar um pouquinho, né? Vamos Vamos melhorar, eu vou melhorar Você vai melhorar? Também pode ter um pouco mais de paciência com a gente Tá bom Tchau, Mariano Tchau, Mariano Tô bem, Tchau Tchau Agora sai, deixa sozinho Para ficar solto Amém. Eu só queria dar boa noite. Boa noite. Boa noite.